E a Twitch TV, ela está com seus dias contados. Quanto que ganha um influenciador na Twitch TV, no YouTube e em outras plataformas? E o porquê que a Twitch já está no fim e tem muita gente abandonando a Twitch TV e indo para outras plataformas e até mesmo de outras plataformas migrando para outras plataformas? Bom, meu nome é Diego Ramirez, eu sou colecionador e na Twitch TV muitas pessoas acabam abandonando as plataformas devidamente a quantidade de anúncios de comercial. Sabe quando você entra e tem aquele comercial de um minuto e meio que você não consegue pular? Isso é ruim demais, mano, mas isso estraga completamente a experiência do usuário final que é você que está acompanhando, que quer assistir. Muitas das vezes você entra no meu canal, tem um minuto e meio de comercial, você desiste, você deixa de entrar, eu perco uma visualização? Perco. E você entra em outro streamer lá que está streamando também? Entra. E aí o que acontece? Outro comercial. Meu Deus do céu. Como que a gente faz para correr? Bom, falando dos ganhos, todos os comerciais geram receita. A receita nada mais é que os ganhos que o influenciador ganha. Se você tem menos de 50, de 100 seguidores, cara, esse monte de comercial mais te atrapalha do que te dá dinheiro. Porque, tipo assim, a receita disso é extremamente baixa. E a gente está falando de migalha. Então não compensa. O que compensa mesmo é quando a galera vira um inscrito prime ou até mesmo um membro do canal. Isso ajuda demais. Mas, quando a pessoa vira um membro, ainda tem os ganhos, os gastos e ganhos, né? Os ganhos, né? Do influenciador. E o que acontece com esses ganhos, né? Porque o influenciador, ele influencia as pessoas a irem. Olha, gente, sai do YouTube, vem para a Twitch. Agora eu vou fazer live na Twitch. Você gosta de mim, você vai lá me assistir na Twitch. Se a Twitch não está bom para mim, eu vou lá, saio da Twitch, abandono ela e vou começar na Trovo. A Trovo é outra plataforma, mas a Trovo aqui no Brasil eu acho que não dá muito certo. Eu não sei. A gente sai dessa plataforma e aí, para onde a gente vai, né? Os seguidores acabam indo junto com a gente, né? Não são todos, mas tem uma galera que curte o nosso trabalho e vai acompanhando. Se você for ver, a Twitch só paga 55%. Se você me dá R$100, a Twitch fica com R$45 para ela. É! Meio que ela está ganhando para caralho e não está fazendo nada, mas tudo bem. No YouTube é um pouco diferente. No YouTube é R$70, R$30. Se você me der R$100, R$30 é do YouTube. Né, colecionador? Mas isso te ajuda? Bom, ajudar ajuda, né? Porque a gente está ganhando, está conquistando. Mas, tipo assim, é uma fatia de bolo muito alta, né? Se você... Por exemplo, vou dar um outro exemplo nas lives. Nas lives do canal, a gente tem o nosso Live Pix. Se a pessoa manda R$100, R$95 é meu e R$5 é da plataforma Live Pix. E o YouTube já não ganha nada, né? É totalmente por fora do YouTube. Está entendendo como que funciona? De R$70 por R$30 e de R$95 por R$5, né? É muito melhor. Quando a pessoa manda no e-mail direto, no Pix, né? Porque o Live Pix é aquele QR Code. Quando a pessoa manda no Pix direto, aí é 100%. Se a pessoa mandar 100%, eu ganho 100%. Né? E isso ajuda demais. Claro. Agora, você trabalhar na Twitch que está dando 55% colecionador, os caras estão te roubando que não está ganhando nada. Bom, qual que é o motivo de eu ainda continuar nesse tipo de plataforma? Uma, porque tem uma galera que se diverte bastante mandando Super Beat lá, né? Mas, como eu disse, se elas mandam Super Beat, 45% é da plataforma. Isso me ajuda, mas não me ajuda no 100%, igual o Live Pix ou o Pix direto, né? Mas, é divertido, né? E a plataforma, ela também, ela tem os inscritos Prime. O que seria? A pessoa, ela dá uma inscrição Prime. E essa inscrição Prime, a pessoa, ela pode pagar, como ela também pode pagar sem precisar tirar dinheiro do bolso. Como assim? Se você é assinante da Amazon Prime, você tem direito de virar um inscrito Prime. Você fortalece, você ajuda o criador de conteúdo, o criador, ele ganha e você não gasta mais nada, porque você já assinou a Amazon Prime e aí você tem direito das suas inscrições Primes, né? Pros canais que você gosta. Isso é um benefício que a Amazon Prime dá, né? Mas não é todo mundo que tem esse tipo de benefício, mas mesmo assim, né? Ainda tem uma galera mais de 60, 60, 70 inscritos Prime lá na Twitch do canal do colecionador. É uma plataforma, a Twitch TV, que ela trabalha apenas com lives. Então, é meio difícil a gente crescer lá, porque, tipo, pouca gente fica divulgando live, mas, né? Eu consegui aí 1.990 inscritos, faltam 10 seguidores. Clica no link, segue nós na Twitch TV, pra gente bater os 2k de seguidor, porque tá difícil. Já tem um mês que eu tô tentando, divulgando, mas a galera meio que parece que perdeu. Fala, mano, Twitch TV, eu não vou mais pra lá, não. E grandes influenciadores acabaram abandonando por causa dessa política de ganhos, porque tá muito foda. Mas uma das coisas que incomoda demais, principalmente o usuário final, é a quantidade exagerada de comercial. 2, 3 comercial, sem ter chance de pular. Um comercial de 1 minuto e meio. Isso atrapalha demais a experiência. Porque muitas das vezes, a gente tá num chefão, tá numa final, tá num sorteio, e daqui a 1 minuto e meio, você vai ver o que aconteceu na live. É, você perde o campo de visão e fica numa propaganda monstruosa, que muitas das vezes é uma propaganda que não tem nada a ver com você. Muitas das vezes, você é uma pessoa, você mulher, tá assistindo uma propaganda de futebol americano que não te interessa em nada. Você que é homem, tá assistindo uma propaganda de maquiagem que não te interessa em nada. Ou muitas das vezes, vocês dois, tão assistindo uma propaganda de um comercial japonês, que é aí que não tem nada a ver mesmo. Você não, tipo, fala, mano, onde é que eu vou comprar esse negócio aí? Esse negócio, nem sei o que é isso. Tipo, é um minuto e meio perdido da sua vida, mediante a uma propaganda ruim, né? Antes, eu peço pra você se inscrever no canal, deixar seu like, porque isso me ajuda demais. E por que eu ainda insisto nessa plataforma? Uma, porque eu me divirto bastante. Tem uma galera que manda um super beat, né, tem os assinantes dos inscritos Prime, e eu preciso ter uma segunda plataforma, caso dê ruim, o YouTube. Tá certo que é muito mais difícil lá na Twitch TV, mas todo final de semana tem sorteio da Old Game no canal do colecionador na Twitch TV. Então não perde as oportunidades, porque todo sábado à noite nós estamos lá, ao vivo, há mais de um ano consecutivo, né, postando ali, gravando, inclusive a Old Game aí, parceira do canal aí, ó, tá lá junto com a gente aí há muito tempo. Caramba, colecionador, você acabou de colocar um comercial, uma propaganda aqui, caramba, eita, cuzão, confia! Não dá nada, agradecendo demais a Old Game. Mas, é, o... Muitos influenciadores, principalmente os grandões, eles abandonam a Twitch por causa desse negócio de comercial, isso incomoda. Aqui no YouTube também começou com essa onda de comerciais, né, que, infelizmente, né, durante as lives, a cada 5, 10, 20, 30 minutos, né, levemente o YouTube pega e aplica. E uma das coisas que a gente vê é que muitas pessoas, elas usam algum tipo de bloqueador de navegador pra bloquear propaganda e isso também acaba prejudicando o próprio criador de conteúdo, né. Mas, assim, como eu disse, acho que se você é um influenciador, se você tem uma galera ali de 50, 70, 100 pessoas, né, e, tipo, sai uma propaganda durante as suas lives, mano, isso acaba atrapalhando, mais te atrapalhando do que te ajudando, porque muita gente acaba saindo desse vídeo justamente na hora que tem um comercial e esquece de ouvir a mensagem final que tem pra ser passada. E o interessante disso é que muitas pessoas acabam se chateando com isso e abandonam a plataforma, isso atrapalha demais, porque aqui no YouTube a gente trabalha com o tempo de retenção. E o que que seria isso? Se você entra no vídeo, fica um, dois minutos e sai do vídeo, você acaba prejudicando o criador de conteúdo, porque você derrubou o tempo de retenção do vídeo e o YouTube vai entender que aquele vídeo não é bom e vai acabar não divulgando esse vídeo pra outras pessoas. É assim que funciona em várias redes sociais, tá? Então, existe o tempo de retenção. E muitas das vezes você entra, mas tá lá com a retenção, você quer assistir, mas entra a miséria de um comercial, aí você pega e abandona. O que que aconteceu? Você não assistiu comercial, eu não ganhei nada porque você também não assistiu, né? E você derrubou meu tempo de retenção, acabou prejudicando, atrapalhando o meu trabalho. A culpa é sua? Não. A culpa é minha? Não. A culpa é da plataforma. E tem muita gente, muitos influenciadores grandão que já saem disso. E por que que esses influenciadores, mesmo ganhando 55% lá na Twitch, ainda permanecem lá? Porque muitas das vezes eles montaram a base do seu público nessa plataforma. E pra eles migrarem pra outra é muito mais difícil. Eu tô há mais de dois anos, tô há dois anos aí trabalhando na Twitch TV. E aí, tipo, cara, vai fazer dois anos e eu ainda vou fazer dois mil. Você tá vendo como que o negócio é embaçado? É diferente? Não é tão fácil você crescer, né? A menos que você tenha uma indicação, a menos que você faça uma loucura, né? Pra você dar um up, né? Você indo na raça ali é meio difícil. Então pra você sair de uma plataforma que você já tá consolizada, né? E bem estabilizada. Pra você começar do zero em outra, aí é foda. Lembrando, a gente tá quase com 50 mil inscritos. Se inscreve no canal, dá essa força pra mim que vai ter o clipe de 50 mil seguidores aqui no canal do colecionador. Mas eu preciso demais da sua ajuda que você compartilhe os vídeos do canal, deixa o like, comenta alguma coisa, né? E sobre os ganhos, a gente ainda segue firme e forte. Por quê? Porque a gente ainda tá embaixo, a gente não tá em cima com o poder de decisão, de escolha. Se amanhã, depois eu queria mudar pra trovo, aí, tipo, eu vou começar do zero lá. Quantos, quanto tempo vai demorar pra mim conseguir dois mil seguidores lá? É! Então, meio que cada caso é um caso. E o YouTube ainda se torna a minha melhor plataforma pra mim continuar trabalhando, né? Mas você tem uma péssima experiência com comercial, o que te incomoda mais na internet de hoje em dia? Porque há 10 anos atrás não tinha esse negócio de deixar like, se inscrever, me segue pra mais, curte aí, comenta, nem nada disso, né? Era apenas você clicar, assistir. Mas o mundo evoluiu, né? E, tipo, os anunciantes pagam, né, anúncios para serem exibidos na plataforma. E a plataforma faz a parte dela, mas muitas das vezes atrapalha demais a experiência do usuário final. Bom, assistiu esse vídeo até o final? Digita a palavra TWITTV, que eu vou deixar um like com o coraçãozinho, beleza? Vou deixar os últimos vídeos aqui do canal, os cards estão na tela. Dá uma olhada na loja Super Anos 80, que tá muito top esse vídeo e o evento Retro Gamer que eu fui. Valeu, rapaziada! Tamo junto, é nóis!